E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer para vocês um vídeo muito importante para quem pediu o seu auxílio emergencial e ainda encontra-se no status em análise. Quer entender os motivos? Então você chegou no vídeo certo e eu já quero pedir a sua colaboração para você deixar o seu gostei aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, considere se inscrever que aqui tem vídeo todos os dias de tecnologia e também de utilidade pública para você. E se possível compartilha esse vídeo também com os teus amigos em suas redes sociais. Então vamos conferir o que está acontecendo com o aplicativo da Caixa. Então a Caixa lançou o seu aplicativo auxílio emergencial no último dia 7 de abril. Ela prometia que o cadastro seria analisado em até 5 dias úteis e você iria conseguir saber se foi aprovado ou não o seu auxílio emergencial de R$600. E aí se você fizesse a conta, esses 5 dias úteis iam cair se não me engano ontem, terça-feira. Mas infelizmente isso não aconteceu e houve um atraso. E aí para a gente entender esse atraso, a gente precisa antes de tudo saber como funciona o sistema do auxílio emergencial e como que a Caixa consegue consultar os seus cadastros. Você sabe aquelas informações que você passou lá no auxílio emergencial? Então, ela passa por uma averiguação pelo seu CPF e por isso que é necessário que o seu CPF esteja regular. Inclusive, se você não sabe como regularizar o seu CPF, eu tenho um vídeo aqui no canal já. É um vídeo que já tem bastante tempo, mas ainda funciona. Onde eu mostro como regularizar o seu CPF pela internet sem sair de casa. Clica e confere, beleza? Mas então, através do seu CPF, a Caixa vai saber qual é a sua renda familiar. Se você já está recebendo algum auxílio do governo, como Bolsa Família, seguro de desemprego. Enfim, se você estiver recebendo algum benefício, ela também precisa saber. Ela vai verificar todos os seus dados para saber se você se encaixa no programa do auxílio emergencial e se você pode ou não receber esse auxílio. E eu nem vou aqui citar quais são os parâmetros, pois eles já foram divulgados amplamente pela mídia e inclusive no aplicativo você tem lá também todos os dados que você precisa saber para você verificar se você se encaixa ou não no auxílio emergencial. Mas agora que vai a informação mais importante. Esses dados, eles não são analisados pela Caixa, mas sim pelo Dataprev, que é uma empresa de tecnologia e informação da Previdência. Ela é responsável pela gestão da base de dados sociais brasileira. E agora que vem a notícia mais importante. Ela só começou a entregar os dados do resultado das 23 milhões de análises ontem. E é com esses dados que a Caixa vai começar a aprovar ou reprovar os cadastros. Esse processamento de dados é feito por lotes. Inclusive estes dados entregues pelo Dataprev ontem são referentes a quem fez o cadastro no dia 7, 8, 9 e 10 de abril. Que dá o total de 23 milhões de cadastros. Agora quem fez depois do dia 10, então a Dataprev ainda nem entregou os dados para a Caixa. Então agora que a Caixa já tem esses dados em mãos, é que ela vai começar a liberar no aplicativo lá se o seu auxílio emergencial foi aprovado ou reprovado. Então muito provavelmente nos próximos dias vocês já terão em seus aplicativos a resposta da Caixa. Inclusive, se você puder deixar aqui nos comentários para a gente qual que está o status do seu aplicativo, eu vou ficar muito feliz. E então quem fez os cadastros logo nos primeiros dias de lançamento do aplicativo saiu na frente e vai ter mais rapidamente o resultado da Caixa. Aí tem muita gente falando, pô, mas aquela pessoa já recebeu o auxílio, né? Muita gente colocando print de que caiu o auxílio da Caixa. Sim, pessoal, mas essas pessoas que receberam, elas estavam no Cade Único. Elas já recebiam, então, algum tipo de auxílio do governo, tá? E por conta disso, elas já receberam, pois não precisava ter o cadastro no aplicativo da Caixa. E aí ficou muito fácil para o governo, pois ele já tinha os dados dessas pessoas. Inclusive, saiu um dado bem interessante, que eu quero citar aqui para vocês. 70% das pessoas que estavam no Cade Único vão receber o auxílio emergencial. Então, se você estava no Cade Único, cara, fica tranquilo, tá? Pode esperar que, muito provavelmente, o seu auxílio vai cair ou já caiu. Por conta desse atraso que houve, que eu já citei aqui para vocês, a Caixa, por conta disso, também mudou o calendário de pagamento para os cadastros do aplicativo. Então, para quem fez o cadastro no aplicativo, o pagamento vai começar a acontecer a partir do dia 16, também conhecido como próxima quinta-feira, ou, podemos dizer também, amanhã. Agora, para aqueles que desejam fazer o saque do valor pela agência, vai ter que esperar mais um pouquinho, pois terá que seguir o calendário que eu estou mostrando na tela aí para vocês, que é puridade. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês esse vídeo com informações de fontes oficiais para vocês. Então, durante o vídeo, vocês viram aí as matérias que foram saindo na internet de fontes confiáveis. E, assim, espero que você possa ficar mais tranquilo. Infelizmente, é um processo burocrático que você terá que passar para poder receber o auxílio, visto que são milhões de brasileiros que estão precisando nesse momento. E a gente quer ser aqui um meio de informação para poder te auxiliar nesse momento difícil. E eu queria trazer mais vídeos desse assunto para vocês. E eu vou pedir a sua colaboração agora. O que você quer saber sobre o auxílio emergencial? Deixe aqui um comentário. E você que quer conferir sobre esse assunto, deixe um curtir naquele comentário que você acha interessante trazer aqui para vocês. Eu vou tentar pesquisar e trazer para vocês aqui um tira-dúvidas bem legal. Então, deixe aqui nos comentários ideias sobre o auxílio emergencial para a gente poder trazer para vocês. O intuito aqui é sempre ajudar e sempre trazer informações de fontes confiáveis para você poder tirar as suas dúvidas. E, é claro, se você tiver mais informações sobre o auxílio emergencial, deixe aqui embaixo que assim você ajuda outras pessoas que podem estar preocupadas neste momento. E se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui tem vídeo todo dia, sempre com muito conteúdo para vocês. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Estou deixando outros vídeos aí na tela para você conferir. Muito obrigado. Tchau, tchau.